A CIDADE NO BRASIL E a palavra do Senhor trouxe para mim a passão permanente de insultos e sombrares. Então eu disse, não lutarei a falar comigo, não falarei mais que esse é o meu mundo. Mas havia a minha geração muito contente com o que eu vi dentro dos meus ossos. Procurava-me no meu corpo, mas não me lembro. Tchau, tchau.